Ah, 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 yeah Ah, 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 yeah Sete minutos Eu nasci num planeta Milhões de quilômetros daqui Um belo rosa e azul No espaço sideral Em Viltrum parecemos como humanos Mas temos super força e voando Na maioridade nós partimos de casa Lutando nossos poderes pra ajudar outros planetas na galáxia Poder capaz de trazer a paz e acabar com guerras Eu fui enviado pro planeta Terra No luto encontro inimaginável pra defender o mundo Veio tiranos do espaço e pesadelos profundos Viei asteroides tantas vezes Cara a cara com deuses Eles espalham entre o próprio povo Tem alguém lutando por nós Mandando vilões no espaço com soco Humanos me chamam de super herói Eu vim pra Terra 20 de anos atrás Assumi o nome Nolan Grayson Defendendo esse planeta com os guardiões globais Eles reconhecem esse símbolo no meu peito Meu filho humano Tem muita coisa que você não sabe Nós somos frutumitas Isso é muito mais do que só ter poderes A nossa raça tem responsabilidade Meu filho O legado do nosso povo é de sacrifício As vezes me esqueço de como esse planeta é bonito É uma pena que os seres humanos façam de tudo pra destruí-lo Ainda perdi que eles tem a nós para impedi-los Meu filho eu vou te treinar pra ser mais do que tão super herói Você vai ser invencível Quando perdermos nossos heróis O mundo vai se perguntar Agora quem vai nos salvar Eu Haverá momentos de medo e de certeza Porque esse mundo é cruel Mas nesses momentos tenham fé E olhem pro céu Quando vai ser impossível E que tudo vai acabar Olhem pro céu Vim de cima pra te salvar Olhem pro céu Entre as nuvens eu vou estalar Olhem pro céu Quando esperança não tem Você chama quem? Ô mini-me Ô mini-me Em Viltrum parecemos com humanos Mas temos super-força e voamos Na maioridade nós partimos de casa Usando nossos poderes pra ajudar outros planetas na galáxia Poder capaz de trazer a paz e acabar com guerras Eu fui enviado pro planeta Terra Eu lutei contra o inimaginável pra defender o mundo Feito em tiranos do espaço e pesadelos profundos Desviei asteroides tantas vezes Cara a cara com deuses Eles espalham entre o próprio povo Tem alguém lutando por nós Mandando vilões pro espaço com soco Humanos me chamam de super-herói Mark Tem muita coisa que você não sabe Ouvi dizer que os demônios reconhecem a maldade Pela primeira vez na vida vou te contar a verdade Os seres humanos não passam de um bando de selvagens Raças patéticas alcançam a paz A doce dos heróis sofracos demais Alguém matou os guardiões globais Corpo de heróis pelo chão da base O mundo se pergunta o que aconteceu Nas minhas mãos eu tenho sangue e mar Que tem uma coroa de dois Eu bordei dos fracos do brain Tinha a cabeça do vento vermelho Tinha o orçal que eu colado Vou virar o peço do contrário Eu não sou humano, eu não tenho estado Tenho meus motos pra falar o que eu fiz E tá seu letra mais forte do mundo Roque sem espelhas mas sangra no meu nariz Graças a vida do planeta mais evoluído Matamos todos os fracos e férias Tinha a cabeça do forte coragem O processo de férias Mas os que cegueram das cinzas Eram implacáveis Esmaiando meus impérios Por cada cadência nesse universo Saiba-se que se for quando o progresso Acaba-se-ta-la Dizimada é como a história da raça Pensa-marque-pesta Leia do autêntico Mas não valorize mais sua espécie E eu realmente amo sua mãe Mas pra mim ela dá mais pra um pet E o turma de viver melhor Chegando tentar entender Que você vai viver pra ver Cada cê que cê conhece Se é desse mundo infeliz É podre sem mal É raça humana me da morro Não conseguem fazer uma fração Do que a gente é capaz Eu prefiro queimar esse plano exador E passar mais um minuto Entre esses animais Pensa-marque-pesta A vida deles é em vão Então a vida da minha mãe não importa Uma visão geral das coisas? Não Tchau